Janaína, por favor. Aí você vai assim, né? Com um patinho de sopa, rezando. Tó. E aí, como foi a tua experiência? Eu nunca tomei essa sopa. Aí eu fiz o que eu achava que era. Eu falei que eu achava a tua sopa mais difícil, porque você tem o ponto da carne, numa hora a carne tem que desfiar, você tem o grão de bico, que tem que ficar muito, muito macio. A quantidade de temperos que você tem, exagerar a mão nos temperos e a sopa, pode ficar horrível, certo? Mas eu não fiz nada disso. A carne está macia, o grão de bico está muito bem cozido, os temperos estão muito bem equilibrados e realmente a sopa está muito boa. Muito obrigada. Parabéns. Muito obrigada. Tô gostando, muito. Que bom. O tangado não é exagerado, é equilibrado. O grande bico é direto. É muito bom. Obrigada, chefe. Será que está muito boa mesmo? Você vai me dizer. Minha primeira sopa é muito boa, encorpada, saborosa, diferente. Obrigada, chefe. Obrigado, Janine. Obrigada. Eu volto ali para o meu lugarzinho assim, bem satisfeita e aliviada. Presente de aniversário. Lorena, por favor. Agradar com canja não é fácil. Então, eu estou bem preocupada. Tenga. Eu gosto do punho. Eu gosto da galinha. A textura dos legumes que não desmancha, mas que se direta na boca. É bom. Obrigada. É um prato simples, mas complexo. É um prato difícil de fazer, com certeza. Muito bom. Ah, eu fico toda derretida. Sabe que eu já tomei muita canja, né, de galinha? Já? Aham. Então, agradar a ele vai ser mais difícil, talvez, do que o jacan. Deliciosa, bem dosados os ingredientes, tanto de arroz, legumes. Pimenta de cheiro, deu uma levantada muito boa na sua sopa. Obrigada. Parabéns. Eu amo sopa. Posso viver a sopa. E as minhas sopas preferidas são a canja e o ministrone. Estou lascada. Lorena, você cozinha muito bem. Obrigada, senhora. Muito bem. Com muito carinho e com muita certeza. Você sabe o que você está fazendo. Você tem a cozinha dentro e quando você se conecta com a cozinha que você tem dentro, você faz maravilhas como essas. É uma sopa difícil de se fazer. Como você, numa hora, pega tão bem o sabor de uma galinha, dos legumes, o arrozinho no ponto e ainda traz raiz de coentro, coentro e pimenta do cheiro para trazer o teu toque e trazer um frescor. Para mim, é uma obra de arte e eu te agradeço de coração. Obrigada, senhora. Quando eu me inscrevi para o Masterchef, eu não esperava nem entrar aqui. E aí está num momento que eu escuto um elogio daquele, assim, eu fico muito emocionada. E aí, o que temos aqui? Uma sopa ministro. Ministrone. Ministrone. Os ingredientes que você fez? Eu fiz um caldo do frango, aliporó, salsão, um pouco de cenoura, ervilha. Do caldo, eu fiz o arroz, coloquei batata, batata doce, tomate, ervilha e cenoura e aromatizei com algumas ervas do K-Gorning. Uhum. O sabor está gostoso, mas você olhando assim, parece o quê? Começa com R, acaba com O. Risoto. Um risoto. Sabe que ministrone, minestra, vem de cortar pequenininho. E é uma sopa que leva muito legume, muita quantidade e variedade, quanto mais, melhor. Bom, não é um ministrone, geralmente são as sobras de algum arroz, ou de algum macarrão, ou de algum feijão que já tem cozido que se colocam dentro, às vezes até pão. Isso aqui é um arroz temperado, tá? Tem muita coisa que muda a sopa. Contém arroz, o pão aspira, desaparece, quando a gente resquenta ela. Tem uma coisa na cozinha que se chama alongar, para a nossa cara que se fica guardar um pouco na hora de servir que precisa alongar isso. Entendeu? Entendi, chefe. É uma foto de cara, mesmo. Uma sopa, é o teu barulho. A tua boquinha está ali. Mas é a tegarinha. Sou eu. Você pira essa boca pra lá. É. Não é o que quer a saída mais. É. 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 Você sofreu com essa sopa, né? Eu sofri, chefe. E como você fez a sopa? Eu refoguei o alho poró, fiz um leite aromatizado com louro, né? E misturou as coisas. E cozinhei a batata, né? E batia no licificador. Eu comi bichuas a última vez na França há muito tempo. O sabor é bastante parecido. É sabor de batata e de alho porró cozido na manteiga. A textura é um pouquinho mais rala e tenha menos pedaços. Não parece uma sopa. Parece uma bicha mesmo. Tem um gosto de alho porro cru. Tá aqui em pedaço. Tá faltando de tompero. Ai, amigo, não sei. Sai, sai, sai. Assim, assim. Eu senti. Triste, enrotou. Difícil fazer algo que a gente nunca ouviu falar. Não sabe, né? Nem é. Eu vi você fazendo muitos processos ali. Sopa, normalmente, você faz num processo só. Você põe ou vai cozinhando tudo, que vai incorporando. Vai o poró, a batata, um pouco de água, um pouco de leite, manteiga. Cozinha, cozinha, depois você processa. Vai estar pronta, simples. A textura dela tá grossa, né? Tipo quase um purê. Processo errado e textura. Boas sopas e sopas incompletas. Que parecia as mais fáceis, pode ser melhor, mais decepcionada. Mas tava doce, muito bom, muito saboroso. Tá bom, vamos lá. Bom, um passo à frente, por favor. Janaína e Lorena. Fazem doce só, mais saboroso. Muito gostoso, muito bom, agradável de comer. Como é isso todo dia. Parabéns. Obrigada, senhor. Parabéns. Mas, se a gente tem uma preferência, para nós três, a gente conversou, experimentou, com muito prazer. A Lorena que fez para nós a melhor sopa hoje. Obrigada, senhor. Parabéns, muito bom. Obrigada. Parabéns, a Lorena, que consegue botar coentro em tudo, e todo mundo gostar. Para você, mil reais em compras no cartão Carrefour. Obrigada. Todo mundo que tava na equipe azul ganha quinhentos reais. E Juliana ganhou a segunda prova rápida, quinhentos para você também, acumulados no cartão Carrefour. Mezanino, para vocês? Obrigada. Acabei de fazer uma prova de aqui, porque eu saí muito mal. Resolvi ficar na eliminação. Eu fico muito orgulhosa de mim mesma. Boa sorte para vocês. Até já. Bom, nós temos aqui as três sopas que apresentaram mais defeitos. Mas, claramente, André, a tua sopa era uma sopa de cebola. Você pode subir. Obrigado, chef. Boa sorte, gente. Eu e a Ayla é terrível. O pior momento de vida aqui no programa. A sensação é que não vai ter mais graça a competição se eu ficar, e não vai ter tanta graça para ela se eu sair. Vocês dois, infelizmente, a gente tem uma somatória de defeitos graves. Eu acho que se alguém tem que ter a chance, são os jovens. Então, me doem horrores que talvez os mais jovens estejam aqui, na minha frente. Um minestrone, que tem um caldo que está ok, está saboroso, que tem um excesso de arroz, que se absorveu todo o caldo. E uma vichyssoise, que na verdade não é uma vichyssoise, o Jacquin definiu a sopa como uma bechamel com alho porro cru dentro. Não concordamos todos, nós três, mas a pessoa que vai deixar o Masterchef hoje com muita dor, com muita, muita dor, é quem fez o pior prato. É assim que esse programa julga e avalia. O pior prato foi o teu. Elton. Ele é como o meu irmão mais novo. E eu faria tudo pelos meus irmãos. Ganha, tá? E eu tô ficando pra ele ir embora. Eu nunca imaginei que o menino talento ia cair com a sopa. Nunca. Aí a gente entende que aqui é muito mais do que só saber cozinhar. Prazer, meu chefe. É um moleque novo, é um futuro na cozinha. Cozinha muito bem. Obrigada, chefe. Duas coisas. Eu teria um orgulho enorme que você fosse meu filho. Então, eu só queria falar pra tua mãe que além do orgulho que ela já sente, ela pode carregar o meu também. Eu teria gostado que você chegasse na final. Foi uma delícia estiver cozinhando. Obrigado, Paola. Eu te admiro, tá? E no, escuta bem. Tem coisa que a gente precisa aprender. Não tem jeito. São os laços, as coisas, são as bases. Faz parte da profissão. Eu posso te ensinar que eu sei na hora que você quiser. Muito obrigado. Hoje ficou tudo de sorte. Mas você realmente tem talento. Você vai ser um grande cozinheiro. Parabéns. Parabéns, Elton. Obrigado. Palmas para o Elton, gente. Vai lá, deixa o campeão bem calmo que você está lá. É um baque ver o Elton sair. Pensando como o jogo, melhor é que ele saia, mas acaba com o sonho de um menino, de 19 anos. Deixar o avental pra mim é entregar tudo aquilo que você planejou, né? Tudo aquilo que você sonhou muito pra estar ali. É muito frustrante pra mim. é um dia mais triste da minha vida, foi hoje. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Sair nessa altura, pra mim, ao mesmo momento é gratificante, né? Tanto é que eu ganhei duas provas, mas é muito difícil pra mim. Abandonei o intercâmbio pra estar aqui. Eu queria ter chegado muito mais longe. Eu queria o curso. O que você não tem agora, o tempo vai te dar. O meu medo foi pegar réplica de pratos. Desde o começo. É difícil. Você não teve tempo de provar todos na sua vida, né? Você deixa amizades? Sim. Eu fiz um vínculo muito grande com a Ayla, com a Natália, que saiu com o Du. O Eduardo Richard é um dos meus favoritos a ganhar. Vai continuar, não é? Vou continuar com certeza. Centrar minha cabeça, estudar e abrir meu restaurante, que é o que eu quero pra minha vida. Você quer abrir lá na sua cidade? Não, vou abrir em São Paulo, aqui mesmo. Mas pensa grande. Sim, penso. Assim que é bom. E dá muito orgulho pra minha mãe. Não sei nem o que eu vou falar pra ela. Você vai falar pra ela que você está entre os melhores cozinheiros amadores do Brasil? Você vai longe. De longe. Obrigado. Parabéns. Beijo, viu? Foi um prazer. Eu tirei o Vitor. Cara, você não tirou nada, cara. Para com isso. Você não tirou o avental de ninguém. Ela mandou ele embora. Achei ele o mais talentoso que muita gente. Desce, desce. O lixo, o lixo. O lixo, ó. O lixo. Pega o lixo aqui, ó. Lixo, 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 lixo. Que... Respira, Ayla. Respira. Acabar pra ele parece que acaba pra mim também, sabe? Calma. Respira, Ayla. Respira. Isso. Agora é eu. Aqui. Perdi. Meu fiel escudeiro. No próximo programa, uma caixa misteriosa com as riquezas do litoral brasileiro vai assustar os competidores. A maioria, acho que uns 90%, eu nunca nem comi. Um desafio que será ainda maior pra quem não conseguiu superar as eliminações passadas. Aqui é uma competição que manda muita emoção e eu não consigo segurar a minha. Eu sou assim. Tô sentindo falta do Elton, né? Ayla, não é fácil, mas a gente não foi te pegar em caça. Você que veio. E pra continuar no jogo, eles precisarão encarar um banquete de dificuldades. Tem muito trabalho feito no Sérgio. Muito, muito, muito trabalho.